Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Algo 3 Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma build diferente do Feiticeiro Pra temporada 20, é a build de Lodge de Carnival Essa build é uma alternativa pra você que quer testar algumas outras coisas do Feiticeiro É uma build que dá um dano relativamente bom, tem uma sobrevivência relativamente boa também E é uma build alternativa pra você tá testando aí, pra você tá se divertindo com o Feiticeiro, beleza? Vamos conhecer então cada detalhe dela Então, essa build aqui, ela é uma build de Lodge Então, ela é uma build que usa o legado dos sonhos, né? Então, essencialmente você vai ter que ter itens que sejam ancestrais, preferencialmente, né? Ancestrais ou primevos, né? Você não pode caracterizar nenhum bônus de set, de conjunto Pra que essa gema aqui esteja funcionando Como ela é uma build de Lodge, então ela se ocupa muito bem nesse bônus Enquanto você tiver sem bônus de conjunto equipado Todos os itens lendários que você equipar aumentam seu dano em 375% E reduzem o seu dano recebido em 2% Esse bônus dobra pra itens ancestrais Então, é bastante coisa, é bastante dano, assim, que as builds de Lodge dão E essa aqui é uma build de Carnival Porque o nome dela é Carnival Por causa desse elmo aqui, que é o elmo de Carnival Que dá o nome a build Então, como é que ela funciona? Esse elmo aqui Os 10 carrancos mais próximos de você também disparam um dardo envenenado poderoso Sempre que você dispara um Então, aqui funciona da seguinte forma Sempre que você dispara o dardo, ó Os teus carranquinhos vão disparar o dardo também E, basicamente, o teu dano tá em cima desses dardos envenenados dos teus carranquinhos É isso que dá o dano maior da tua build E daí você vai ver que tem algumas mecânicas Que vão também aumentar o teu dano Mas o que dá o dano aqui é o teu dardo envenenado E é o dano dos teus mascotes, certo? Bom, o que eu tô usando em termos de itens aqui, então? Vocês já viram a convenção aqui, né? Convenção dos elementos O teu maior dano, teoricamente, vai sendo venenoso É o teu maior dano Você vai usar o elmo de carnival Que é os carrancos, né? Essa ombreira aqui é muito boa Porque ao receber dano fatal Você tem chance de recuperar 25% da tua vida máxima E também os inimigos, eles fogem de medo de você Então é muito importante quando você tomar dano fatal Então esse item aqui é interessante Um amuleto infernigno É... Bastante interessante pra essa build aqui Se você não tiver um amuleto infernigno muito bom Tenta encontrar alguma coisa Algum outro amuleto que seja interessante Você pode usar também O colar do espirro Você pode usar Algumas outras coisas pra você Tá aí com amuletos bons, tá? Mas o infernigno Ele é o mais indicado O meu aqui, infelizmente, não é ancestral Mas ele veio com uma passiva muito boa Que é perfurando o véu Vamos usar a lacumba aqui, né? Pra reduzir o dano Pra cada aplicação de ceifa das almas É 6% Ele vai estacar até 10 Por causa dessa arma aqui Então são 60% de dano reduzido Muito bom É... Corácia de Áquila É... A gente vai estar sempre com o recurso cheio aqui Então 90% do recurso Se a gente tem A gente reduz o dano em 50% Muito importante Hora das bruxas, né? Pra dar mais dano Escavador das profundezas As habilidades primárias Que geram recursos Causam até 100% de dano adicional É exatamente o nosso Dard envenenado, né? Então é importante Essa bota A bota é o usuário Pra você poder se mover Desimpedido entre os... Entre os... Os bichos Muito, muito importante É... Unidade Pra você estar repartindo dano, né? Então 50% você direciona pro teu Templar Lembrando que ele vai ter que estar equipado aqui, né? A unidade E de preferência que ele não morra Pra você ter toda a redução de dano possível E daí nós chegamos na arma A arma que é o Cegador Sagrado Então a ceifa das almas acumula em até 10 vezes Muito importante, né? Isso aqui ajuda no mitigador de dano E vocês vão ver que a ceifa das almas aumenta bastante o nosso dano E aqui a serpente É... É... U... Ucapiana U... U... Enfim, eu não consigo pronunciar esse nome aqui Essa serpente aqui 30% do dano que você recebe É redirecionado para os seus cães Os seus cães Zumbis De itens é isso, tá? Eu tô usando pedras de força aqui Porque pedra de força Mas pra você estar ganhando Armadura, tá? Como a classe gera inteligência A gente já tem É... Bastante resistência elemental Então normalmente o feiticeiro vai usar pedras de redução de dano Se você estiver muito bem Você pode ir com pedras de inteligência E aqui uma pedra de redução de recarga normal, né? Gemas, tô usando o executor Para os nossos mascotes, né? Aumentar o dano deles E fazer com que eles tomem menos dano Os nossos carrancos Tô usando força da simplicidade Para aumentar o dano da habilidade primária, né? É... E também Conforme a gente vai acertando Com essas habilidades a gente cura Pode ver que tá bem baixo o nível aqui Da minha... Da minha... Da minha gema E a gema de lodge, né? Obrigatório que eu expliquei ali no comecinho Certo? Excelência aqui Tudo padrão, né? E aqui eu sugiro que você vá Com o próximo de 800k de vida Que é bem interessante, tá? O resto coloca tudo em dano E aqui a tua movimentação Sempre lembrando que a tua velocidade de movimento Vai só até 25% Então se você já tem itens aqui Como é o meu caso Por exemplo, que eu tenho a minha bota Que dá 10% Como são até 25% Eu coloco só 15% aqui O jogo vai deixar você extrapolar Aqui colocando mais de... Os 25 Só que se você tiver itens Não vale a pena Então coloca só o que falta aqui Certo? Vamos para o cubo Cubo de canai A daga dos dardos Seus dardos envenenados E os dardos envenenados Seus carrancos agora são perfurantes E causam 500% de dano adicional Muito importante, né? O dardinho que o teu carranco atira Agora ele vai, por exemplo Acertar a vigarice Transpassar a vigarice E acertar mais... Outros monstros que estejam pelo caminho Sabor do tempo, né? Aqui mais para você pegar Duas vezes a duração dos pilones Muito, muito interessante E máscara de gerrã Para os teus mascotes darem mais dano Certo? Em termos de habilidades Então a gente vai... A gente vai com o dardo envenenado aqui, né? E com a runa dardo espinhoso Por quê? Para a gente gerar mana, né? E ele vai converter para um dano físico, né? Então você vai ver que o teu dardinho aqui É o único dardinho que é azulzinho E o dos teus carrancos é o verdinho mesmo De veneno, certo? Esse aqui é o nosso gerador de dano, né? Piranhas com piranhado, né? Esse aqui é muito importante Piranhas... É um cardume de piranhas, né? Que dá um dano de 400% ao longo de 8 segundos E os inimigos também recebem dano aumentado em 15% Piranhado é o nosso controle, né? Onde a gente junta os mobs Então dura 4 segundos E os inimigos são sugados para dentro do piranhado, né? Só que o tempo de recarga aumenta Então esse aqui é o nosso... A forma de manter controle nos mobs De aplicar efeito de controle Espírito que anda com cisão Espírito que anda, você abandona o corpo, né? E vai para um plano espiritual para você deslocar E o cisão aumenta aqui a velocidade de movimento em 100% Enquanto você está nesse reino espiritual Você praticamente não toma dano E desloca muito rápido Vamos lá Cães zumbis, né? Então são 3 cães zumbis Cada um dá esse dano equivalente aqui Mas os cães zumbis são mais para mitigar o nosso dano mesmo Porque eles curam 100% do valor da tua vida por acerto a cada ataque Então é bastante coisa O teu cão zumbi ele vai deixar você vivo Ceifa das almas, muito importante Ceifa das almas, ela faz com que você ganhe 3% de inteligência por 30 segundos Aqui ela está acumulando em 5 vezes, né? Definar, além de aumentar a tua inteligência que é dano para a gente Ainda dá 10% na armadura Por inimigo que você ceifa e 80% de velocidade E reduz a velocidade dos inimigos, né? Por 5 segundos E ela vai acumular até 10 Então é bastante coisa Aqui tem bastante dano Que a gente vai... Vocês vão ver que tem bastante dano Eu estou usando o exército de carrancos aqui, tá? Apesar de... Por exemplo, a gente não está usando o conjunto de zunimassa Então esses carrancos eles não ficam tanto tempo E tem uma recarga alta Mas ainda assim, sempre que você chama eles Apesar de estar usando a build de lodge Eles vão te ajudar bastante, tá? E eu uso legião de adagas Aumenta em 3 o número de carrancos com facas evocados, tá? O pessoal normalmente não usa isso O pessoal normalmente aqui Vai usar essa aparição horrenda com aspecto assustador Para que você... Para que você ganhe armadura, né? Para que você mitigue dano também, né? E para que você aplique um pouquinho de efeito de controle nos móveis, né? Então eles ficam com... Eles ficam tremendo de medo e imobilizados por 3 segundos E aqui, no caso, o aspecto assustador te dá 50% de armadura É isso que o pessoal usa normalmente Eu preferi o exército de carrancos, tá? Achei melhor Passivas, uma vida extra, né? Possuído por espíritos Para você tomar um hit kill, mas não morrer Vantagem sombria Então sempre que o inimigo morre num raio de 20 metros Você recupera 1% do total de vida e de mana E a recarga diminui em 1 segundo Então, bastante importante Esse carranco aqui Carranco se confronta Esse aqui também é muito interessante Ao acertar inimigos com seus feitiços Você tem até 15% de chance de evocar um carranco Com uma faca para voltar ao seu lado por 60 segundos Basicamente, você vai ter 15 carranquinhos Através dessa passiva E quando você chamar aqui os exércitos de carrancos Mais 8 Mas, basicamente, essa passiva aqui Que é o core da build, né? Se você não usar o exército de carrancos Esses 15 vão estar sempre com você Porque você vai estar sempre acertando E o último aqui Ritual de confiança, né? 25% de dana adicional Aos inimigos num raio de 20 metros Muito, muito importante Acho que foi isso, tá? De gameplay Bem simples, tá? Basicamente, você vai ter que ter Os seus carrancos Conforme você for acertando Você vai ver que vão aparecer 15 aqui Quando você startar aqui Além desses 8 Você vai ter mais 15 E, basicamente, você Aplica o piranhado Onde tiver mob Fica atacando Para os seus carrancos Atacarem com os dardos Então a ceifa das armas Você tem que manter ela no máximo Em 10 a todo tempo Teus cães zumbis também Eles tem que ficar com você O tempo inteiro Então, volta e meia Eles podem ser que eles morram Alguma coisa assim Então fica de olho E anda Então, muito simples a rotação, né? Não tem muito mistério, tá? Vou deixar vocês com o restinho aí Do gameplay Eu sou o Juba Vou ficando por aqui Aquele abraço Até o próximo vídeo Uma live E, falou! E, falou! E, falou! E, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri